E aí meu amigo guardieiro, eu sou Bruno Sena da turma do quadriciclo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Você que está entrando agora aqui na turma do quadriciclo, tem acesso a mais de 180 vídeos aqui no canal, tutoriais, dicas, expedições, trilhas, tudo feito com muita dedicação para você que está do outro ladinho da tela, beleza? Imaginemos uma situação aqui agora que você está no meio da trilha e o seu quadriciclo ou a sua moto tombou. Você levou um barco e o quadriciclo tombou, com a graça de Deus aí você não teve absolutamente nada, só o quadriciclo ou a moto deu aquela tombadinha. Eis que você levanta aí novamente o quadriciclo ou a sua moto e taca a mão na ignição e nada. O quadriciclo e a moto não pegam. E liga lá e tá, 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 nada, nada, nada. Vem cá, vem cá, vem cá. Você já está louco, sai fora. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Ah, vai dar uma virada bacana. Simplesmente, essas motos e quadriciclos novas com injeção eletrônica, elas têm uma proteção. E essa proteção eletrônica faz com que o seu quadriciclo ou sua moto não seja ligada. Então, ao você retornar à posição original, depois de tombar, a primeira coisa que você tem que ver é se está vazando gasolina. Se não estiver vazando gasolina, você simplesmente desliga a chave de ignição e liga novamente. Somente isso. Você desliga e liga a chave novamente. A parte central eletrônica do seu quadriciclo ou da sua moto vai fazer uma releitura de toda a parte elétrica do seu equipamento. Se porventura estiver tudo ok, simplesmente você vai apertar no botão da ignição e ela vai voltar a funcionar. Somente isso. Então, tombou, não está pegando, está só solando, desliga a chave, liga novamente e mão na ignição e palma a máquina, meu amigo. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo. Não se esqueça de curtir nossa página no Facebook. Não se siga no Instagram, como é de velho costume. Se for andar de quadriciclo, utilize sempre equipamento de segurança. É importantíssimo que você vá e volte para casa na mesma condição que foi. Ok? Um grande abraço. Até a próxima. Fui! 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 Fui!